Hoje eu tô trazendo pra vocês o maior aplicativo que temos hoje no mundo, o mais baixado neste momento. É o TikTok Lite. Eu sei que tem muita gente que já conhece ele, mas também tem muita gente que não conhece, tá? Então eu vou tá explicando passo a passo de como você vai conseguir ganhar bastante dinheiro nesse app, beleza? Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, eu tô começando nele hoje, tá? Hoje, beleza? Vamos clicar aqui na moedinha aqui, ó, vocês vão ter uma ideia aqui de como, ó, eu tenho 12 reais aí, tenho 120 mil pontos, tenho 12 reais. E pra você ganhar dinheiro nele, você tem que indicar pessoas ou assistir vídeos, tá? Você ganha até 35 reais. Olha isso. Você convidou duas pessoas na casa, tu vai ganhar 70 reais, rapaziada, 70 reais. Vamos clicar aqui pra saber como aqui vocês terem uma ideia, tá, rapaziada? Belida, tá vendo aí, ó, galera? Quando o seu amigo usar seu código, tu ganha 50 mil pontos. Quando o seu amigo assistir dois dias TikTok, tu ganha mais 80 mil pontos. Quando o seu amigo assistir vídeo por três dias, tu ganha 10 mil pontos, 100 mil pontos, aliás. E depois, mais 120 mil pontos, ele assistiu por seis dias. É isso mesmo. Então eu vou tá explicando pra vocês como que funciona, como que vocês vão baixar ele aí, tá, rapaziada? Não sai, assiste vídeo até o final, porque é de extremo importante vocês conseguirem dinheiro. Eu vou tá deixando na descrição aí, no primeiro link fixado aí na descrição e nos comentários, esse link aí que você vai clicar nele vai ser direcionado pra essa página, tá, rapaziada? Pra essa página, ó, tá vendo aí, ó, convidou você a usar o TikTok e cria uma conta e ganha 35 reais. Beleza? Você clica aqui, ó, em copiar aqui, ó, do lado que tem meu código, você vai copiar meu código. Tu vai clicar em baixar e faça a parte do TikTok. Você vai ser direcionado pra Play Store. Chegou na Play Store, você baixou, instalou e abriu o aplicativo. Aí vai abrir essa página pra vocês. Ó, você vai entrar direto na tela aqui do... do TikTok, beleza? Aí você vai clicar aqui no bonequinho Eu, aqui embaixo. Clicou no bonequinho Eu, você vai criar sua conta. Você clica aqui em criar sua conta. Aí tem um novo métodozinho aqui, eu vou botar um novo... mais um métodozinho ali. Aí você tem a opção de clicar por telefone, e-mail, continuar com o Facebook e Google. Agora, se você já teve uma conta do TikTok normal, lembrando que esse é o TikTok Lite, é uma versão mais leve pra telefones que não tinha condições de utilizar o TikTok normal. Se você já tem uma conta no TikTok, você tem que criar uma conta diferente aqui, tá, galera? Pra você tá podendo já começar ganhando colocando meu código, beleza? Você criou sua conta aí, de boa. Aí você vai ser direcionado de novo, rapaziada, pra essa tela aqui. Nessa tela aqui, você tem a opção de clicar naquela moedinha ali em cima ou clicar no Eu de novo, beleza? Agora eu vou mostrar direto como que funciona na minha conta principal, beleza? Aí você tem a opção ali de voltando, clicar naquela moedinha amarela ali e clicar no Eu. Vamos clicar no Eu. Vai abrir essa tela pra vocês aí com o teu perfil, você clica na moedinha lá em cima, a primeira moedinha lá em cima, e vai abrir essa página aqui pra vocês, tá, galera? Vai abrir essa página aqui pra vocês, aí vocês convidam amigos, você clica aqui em convidar amigos, direciona copiando o seu link, ou você direciona mandando pelo Facebook, pelo WhatsApp, fica a seu critério, tá, rapaziada? Fica a seu critério aí, beleza? Eu já tenho duas pessoas convidadas aqui, tá? Que eu convidei dois colegas meus, dois amigos meus, e eu já tenho ali, ó, R$12, tá, galera? Já tenho R$12 aí, porque eles já assistiram alguns videozinhos ali e já foi computando pra gente, cara. Pra gente tentar chegar a R$35 ali, beleza? E aqui embaixo, galera, como que vocês vão, é, vocês vão colocar o meu código, tá? Vai aparecer aqui embaixo aqui o código de referência. Vou estar deixando uma imagenzinha aí pra vocês terem uma ideia de como que ele funciona. Aí você botou meu código ali e já começa a ganhar, tá, rapaziada? E vocês também podem utilizar aqui, ó, galera, ó, recarga de telefone, tá, galera? Ó, você pode recarregar telefone, beleza? Dá pra você sacar até pro Pix também, tá? Ó, Pix, seu banco, beleza? Aí aqui tem as recargas de telefone. A recarga mínima é de R$10, tá, galera? Vamos clicar pra vocês terem uma ideia, beleza? Vocês escolhem, bota seu número, escolhe a operadora e bingo, galera, e bingo, tá vendo aí, ó? Muito simples, muito fácil. Então, rapaziada, corre atrás. Se você tiver pelo menos 5 pessoas na sua casa, 5 amigos que você pode me indicar, você já vai começar ganhando bastante dinheiro, tá? Então, espero que tenham gostado aí. Valeu, vai botar aquele like. Tamo junto, abração, fui!